Música Estamos no ar com o programa Câmara Debate aqui na TV Câmara Sorocaba, canal 61.3, TV Aberta Digital, canal 6 da NET e também para a internet e para todo mundo. Nosso trabalho é visto e a gente quer agradecer as inúmeras manifestações em várias partes do mundo, porque a partir do momento que a televisão ganhou a internet, ganhou o mundo. Nós temos aí o nosso canal no YouTube, ou seja, você pode acompanhar a programação da TV Câmara, pode acompanhar a atuação dos vereadores, do Legislativo Sorocabano e também conferir todas as matérias que são discutidas aqui nesta casa. Hoje, no Câmara em Debate, nós temos convidados muito especiais. A vereadora Fernanda Garcia, no seu primeiro mandato, já tendo uma atuação brilhante como vereadora. E também nós temos dois convidados. Nós temos um aqui junto comigo, outro que já está aqui nos bastidores, que é o senhor José Luiz Úngaro e também o conhecidíssimo da cidade, Alcebia de Zalvarenga. E vamos falar um pouco sobre o trabalho fantástico que o CVV faz em nossa cidade. Vereadora Fernanda Garcia, quero começar com a senhora, que também está envolvida com esse trabalho, envolvida com estes líderes que cuidam da saúde psicológica e mental da cidade. E perguntar para a senhora, esse trabalho do CVV é muito importante para a cidade, né? Com certeza. Primeiro, agradecer ao convite. É um prazer participar desse programa Câmara em Debate. Debater um assunto tão importante que é o CVV, né? Tratar aí da importância da vida e de proteção à vida. E, inclusive, eu estive conversando com algumas pessoas que participam do CVV e como é rico esse projeto, né? Esse movimento. Você debater e cuidar para que haja uma redução aí do número de suicídios, é uma, assim, acho que é você tratar aí das pessoas, né? Você tratar aí do futuro do nosso país e de Sorocaba. Inclusive, eu estive fazendo uma pesquisa, no Brasil tem em torno de 32 pessoas que morrem por dia por causa de suicídio, né? Então, são, que tensam em suicídio são em torno de 830, 820. E daí nós temos a cada dois minutos uma pessoa que está se suicidando. Isso é terrível e mostra a falha que nós temos em nossa sociedade, que é uma sociedade que deveria privar aí, né? Ter uma preocupação com o cuidar das pessoas, com a vida das pessoas. E, no entanto, nós temos essa falha que não, que temos poucos instrumentos até para que forneça uma ajuda. E aí eu faço aí uma, parabenizo, né? Ao senhor, por essa organização, né? O senhor Ítalo, né? Húngaro. O senhor Húngaro em relação à CVV, que é um trabalho que traz uma esperança realmente para as pessoas. Então, participar desse debate hoje com pessoas tão comprometidas com a vida é muito gratificante. Agradeço aí o convite. Senhor José Ítalo, nós recentemente temos notícia, e vamos tocar nesse assunto, porque é público, que dois religiosos se manifestaram com problemas desta ordem, de depressão e coisas do gênero, como o padre Marcelo Rossi e o padre Fábio de Mello. Daí nós poderíamos ficar destritos a essa questão religiosa. Mas não. Recentemente, o humorista Eduardo Stéblich diz também que tem transtornos desta natureza. Botando ao público essa situação que muita gente passa há muito tempo. Como é que é esse trabalho do CVV e que o senhor em especial desenvolve no CVV aqui de Sorocaba? Inicialmente, também quero agradecer à TV Câmara pelo convite, por abrir espaço para falarmos, como já introduziu o assunto a vereadora Fernanda, em valorizar a vida, que é o que o CVV se propõe, através de permitir que pessoas que estejam precisando desabafar possam ligar para alguém e falar daquilo que os incomoda. Especificamente em relação à sua colocação, Anderson, o fato do CVV existir no Brasil há mais de 55 anos, estamos funcionando no Brasil há mais de 50 anos, no Brasil exatamente 55 anos, mostra um dado que vem ao encontro desses religiosos, que são apenas mais casos de pessoas que, envolvidos pela corre-corre, pelas condições de vida que a sociedade de hoje impõe, acabam se sucumbindo a essas condições e se desestabilizam emocionalmente. E o CVV acredita que, se você se encontrar numa situação dessa, falar daquilo que o incomoda, falar do seu problema, pode permitir que você se reorganize as suas ideias e enfrente o problema que está passando. Como eu disse, o trabalho do CVV demonstra que nós, enquanto cidadãos, enquanto sociedade, não estamos dispostos, não temos disponibilidade para ouvir as pessoas que precisam falar. E o CVV se dispõe a cobrir, a preencher essa lacuna, oferecendo o trabalho para que a pessoa ligue e fale daquilo que ele está sentindo. E o lado bom disso tudo é que invariavelmente nós ouvimos das pessoas que ligam que foi importante ter falado daquilo que os incomodava. Falar do sentimento que eles estavam vivenciando permitiu, naquele momento, que eles se reposicionassem em relação à vida e continuassem. E é importante dizer também que o CVV presta um serviço de apoio emocional, que, como eu disse, facilita o desabafo. E a falta desse desabafo, a falta desse atendimento de apoio emocional pode ser a porta de entrada para o suicídio que tem tido índices alarmantes no mundo todo. Vereadora Fernanda Garcia, quando a pessoa está lá em casa assistindo o nosso programa, vê a senhora ou a própria atuação dos vereadores aqui nas sessões ordinárias, a pessoa pensa que, bom, o político, o vereador está lá, vai verificar o buraco na rua, o posto de saúde, a segurança, a habitação, que são aqueles eixos básicos que acabam norteando as discussões. Mas, por exemplo, uma discussão como essa, um pouco mais refinada do ponto de vista psicológico, de bem-estar da população, também deve ser interesse do vereador? Com certeza. Eu tenho entendimento que tudo que faz parte da vida das pessoas, assim, o meu trabalho enquanto vereadora é representar a população sorocabana, representar a comunidade, é discutir os problemas que permeiam. você debater a depressão, como foi falado, debater os motivos que causam, né? Porque se a pessoa está em um estado depressivo, a sociedade tem um motivo, né? Se ela está com a depressão, muitas vezes é porque ela está desempregada, não tem o atendimento médico de saúde que deveria ter no posto de saúde, ela se sente minimizada, ela se sente lesada no seu direito de ser respeitada. Então, isso faz parte do meu trabalho enquanto vereadora, denunciar os problemas que existem, inclusive os que ocasionam também a depressão. E quando já chegou no ponto, no ápice aí, da pessoa que não está tendo seus direitos atendidos, e daí ela não encontra espaço, não encontra caminhos para sair, que deveria ser fornecido através da prefeitura, no sistema público de saúde, pensado como que é esse ser humano hoje, se ele está com uma falta de perspectiva, de que forma que pode construir políticas públicas para ajudá-lo. Acho que o nosso trabalho, enquanto parlamentar, o meu é de denunciar isso e provocar a prefeitura, questionar a prefeitura, o porquê que não tem. Se nós temos um número alarmante de pessoas que estão se suicidando, se nós temos um número alarmante de depressivos, por que que isso está acontecendo? O que a prefeitura, no caso, os setores da educação, da saúde, da cultura, pode fazer para minimizar e que até apoiar os movimentos que já existem na cidade? Porque é um problema social. O desemprego não depende da minha vontade para que acabe, mas ele depende de outros fatores para que seja superado, assim como a falta de estruturas públicas. Isso já dependeria de outros fatores do executivo para que haja um investimento em alguns locais. E o trabalho, nesse sentido, é de trazer esse debate à tona, dizer que as pessoas, que esse assunto é importante, ele não deve ser minimizado, que deve ser debatido. E até é interessante, porque a CVV, ela traz essa importância, né? Que o debate, o falar sobre suicídio, ele é fundamental, porque quando escancar o problema que existe na sociedade, você diz, olha, esse foco precisa ser resolvido. E daí precisa ser contratado mais médicos nos postos de saúde para dar suporte, psiquiatras, ou até mesmo psicólogos que possam atender, para ir ajudando a que a pessoa se situe e tente superar um pouco se é um problema psicológico, mas também cobrar ações estruturais que venham aí dar suporte, né? Para que a pessoa saia desse momento que ela está vivenciando. Sr. José Úngaro e nós, aqui na nossa conversa, antes de entrarmos no ar, estávamos justamente falando sobre números e estatísticas, segundo o Sr. Alcibiades Alvarenga, com o Sr. Então, como é que é essa estatística estatística do CVV Sorocaba? Liga muita gente? Eu pergunto isso porque nós estamos numa era avançada, WhatsApp, redes sociais, comunicabilidade facilitada ao extremo. E daí a gente que está, assim, fora do problema fica imaginando que, não, o telefone do CVV não deve tocar muito. Toca muito o telefone do CVV? Toca. E toca bastante. Você me permite, com essa pergunta, dizer primeiro que um dos pilares do atendimento do CVV é o sigilo e o anonimato. A pessoa que liga para o CVV não precisa se identificar quem é. E o que ela conversar com o CVV ficará entre essa pessoa e o plantonista que o atender? E a única estatística que o CVV faz é fiz um atendimento. O CVV não registra. Foi um atendimento de solidão, foi uma tentativa de suicídio, enfim, ele não particulariza. O posto de Sorocaba, ele atende hoje uma média de 2.700 chamados por mês. Isso cresceu nos últimos cinco meses. O número anterior era da ordem de 1.800, 1.700, 1.800. A mídia repercutiu recentemente a série, as três razões por quê? Porque falava muito sobre suicídio, o bojo da série divulgava que quem estivesse em situação de instabilidade emocional poderia procurar o CVV e isso aumentou muito a procura de pessoas que querem falar. E o CVV não atende só por telefone. Apesar do telefone ser o meio que vem desde a origem, o CVV não fica parado, toca com muita frequência e existem situações que infelizmente Sorocaba tem duas linhas, Sorocaba atende todas as plataformas que o CVV tem disponível, que é o telefone, carta, ainda existem, apesar da era da informática, da tecnologia, atende por e-mail, por chat, por Skype e mais recentemente um telefone de três dígitos o 188 que até 2020 ele será de amplitude nacional e ele está sendo implementado gradualmente. Ele começou no Rio Grande do Sul que é onde tem o maior nível de suicídios e está por fase sendo implementado. Sorocaba e o estado de São Paulo deverá ser implementado até o final de abril. então o número é muito grande de pessoas que procuram o CVV e como o trabalho do CVV é exercido exclusivamente por voluntários existe uma carência de voluntários. Nós aqui em Sorocaba fazemos quatro processos de seleção e capacitação por ano. Por quê? Porque existe uma demanda muito grande de voluntários e a demanda é tão grande que muitas vezes as duas linhas que nós temos uma precisa ficar fora do gancho porque não há plantonista para atender não há voluntário. Então embora Sorocaba é um dos postos que atende 24 horas por dia de segunda a domingo não tem feriado não tem fim de semana o atendimento é constante e mesmo assim não temos a quantidade necessária de voluntários para fazer o atendimento é muita gente que procura e veja 2.700 atendimentos é um número bastante significativo de pessoas que efetivamente estão sendo atendidos pelo CVV de Sorocaba é um milhão de pessoas que ligam no CVV por ano no CVV Brasil muita gente muita gente mesmo bom nós estamos chegando ao final deste primeiro bloco e o programa hoje está diferenciado porque são dois os entrevistados senhor José Ungro nós teríamos conversa aqui e vamos sugerir ao nosso diretor o Jean Mello e a nossa vereadora Fernanda Garcia para nós retornarmos com esse assunto com o senhor porque nós teríamos assunto realmente para 3 4 programas aqui eu queria agradecer a presença do senhor mas uma questão de prestação de serviço o senhor disse que o CVV tem carência de voluntários se uma pessoa que está nos assistindo agora despertou para esse interesse para ajudar no CVV como é que ela deve proceder ele precisa ter 18 anos disponibilidade para um plantão de 4 horas semanais e boa vontade em relação às pessoas que precisam o CVV para se tornar voluntário ele oferece o curso de capacitação como eu acabei de dizer de 32 horas basta ele ligar no 32324111 ou 141 141 tem uma abrangência regional e o 32324111 é especificamente aqui de Sorocaba ou entrar na nossa página www.cvv.org.br lá tem um link quero ser voluntário ele pede a informação que ele queira ter lá e nós respondemos através de e-mail dando as informações informando datas para que ele possa se inscrever e juntar-se à causa muito bem agradeço ao senhor José Úngaro daqui a pouco nós retornaremos com o nosso segundo bloco do programa Câmara Debate aqui na TV Câmara Sorocaba não saia daí Câmara Debate estamos de volta com o programa Câmara Debate na TV Câmara Sorocaba canal 61.3 TV aberta digital canal 6 da net e também na internet nós estamos no nosso site no site da Câmara de Sorocaba no nosso canal no Youtube e vamos para todo o planeta portanto a gente agradece a audiência de todo mundo que inclusive várias manifestações já começam a chegar aqui para o nosso diretor do programa o Jean Melo de pessoas que assistem o programa no Japão em Sydney na Austrália na Inglaterra muito obrigado por toda essa sintonia e por toda por todo esse carinho dispensado para a TV Câmara Sorocaba vereadora Fernanda Garcia conversando conosco e agora nós temos um outro componente também importantíssimo do CVV que é o senhor Alvarenga que está aqui conosco conhecida figura da cidade de Sorocaba e que sempre tem uma atuação na área social de nossa cidade vereadora Fernanda Garcia eu tenho um dado aqui que o Luiz que é o jornalista Luiz que é o encarregado da nossa pauta nos passou que eu gostaria de discutir com a senhora a OMS Organização Mundial de Saúde afirma que a depressão é uma doença que tem crescido a cada ano e que somente do Brasil cerca de 18% da população convive com esse problema o que tem causado essa situação é o que nos deixa aí instigados nós estamos num mundo moderno onde cada vez mais nós temos mais coisa para fazer e o tempo continua o mesmo as 24 horas continuam as mesmas e essa correria pode estar causando esse problema e daí também as pessoas não se ouvem mais é isso? Bom nós temos um problema sério não só problema social que as pessoas não conversam mais a internet o whatsapp é muito mais fácil mandar mensagem mas também um problema social que é muito antigo desde a formação da sociedade que é as diferenças sociais que nós temos nós temos dificuldades na sociedade falta de estruturas públicas e daí eu vejo um dos fatores que tem aumentado muito com a depressão é o desemprego nós temos altos índices de desemprego e isso contribui para que essa pessoa um pai de família uma mãe de família ou um adolescente que quer ingressar no mercado do trabalho um profissional que já está há algum tempo e não consegue se interar não consegue voltar ao mercado do trabalho e uma sensação de potência mesmo uma sensação de não pertencimento à sociedade porque nós vemos uma sociedade do consumo onde você ter é mais importante do que o ser então tem todo um padrão estabelecido na sociedade do consumismo que você para estar feliz você tem que consumir então nós temos esse fator e o fator da subsistência se uma família está no momento do desemprego quem que vai pagar as contas como que vai ser a dinâmica da casa então essas problemáticas esses problemas que surgem não tem uma solução aparentemente deveria e daí entra o papel enquanto vereadora que é questionar que é as soluções que poderiam ser feitas é importante que tenha um amparo de secretaria por exemplo da secretaria de igualdade e assistência social de Sorocaba em organizar programas que venham a sanar um pouco as dificuldades até uma assistência no período que a pessoa está desempregada ou novos cursos de formação abrindo uma perspectiva porque também a falta de perspectiva daí o senhor Alvarenga que é especialista ele pode falar muito melhor também do que eu é referente de motivações para a pessoa que enfrenta hoje uma depressão ou que está vivendo um momento que ela não encontra saídas e que venha que possa ser encaminhado para um suicídio então o problema que eu vejo central é o problema social e um deles é o desemprego que só vai ser resolvido com uma mudança mesmo da prioridade na sociedade quem que é a prioridade é o ser humano então vamos voltar as estruturas para o atendimento desse ser humano senhor Alcibiades Alvarenga entre as ações envolvidas com essa questão de suicídio que muito nos deixa alarmados tem o setembro amarelo que é uma atividade anual que também acontece e que tem a intenção de chamar o público em geral para a problemática é isso? exatamente como diz muito bem o húngaro sobre o setembro amarelo ele é um momento é um mês em que a gente chama atenção das pessoas para a necessidade de conversar tanto é que o lema deste ano é conversar é a melhor solução o CVV acredita que todas as pessoas que conversam que desabafam são acolhidas com respeito com aceitação compreensão são capazes de encontrar a melhor solução porque naquele momento que ela está passando por uma dificuldade é ela é ela que compreende esse sentimento para ela às vezes toca muito fundo como a vereadora falou muito bem uma situação por exemplo em que uma pessoa perde o emprego o emprego entre aspas é o problema só que por trás do problema existem sentimentos então ele pode se sentir frustrado ele pode se sentir injustiçado possivelmente estará preocupado com o que vai acontecer a partir de amanhã como que ele vai pagar o aluguel da casa a escola dos filhos então toda essa condição faz com que isso vá o angustiano deprimindo e ele precisaria nessa hora de conversar ele precisaria ter às vezes a esposa o pai o filho a mãe ele precisa desabafar só que às vezes ele não encontra essa pessoa porque as pessoas estão muito culpadas consigo mesmo e é justo nós estamos vivendo momentos difíceis como diz muito bem a vereadora também citando ela novamente momentos de crise então às vezes eu venho conversar com a Tânia por exemplo eu falo Tânia eu precisava conversar com você não necessariamente que ela faça isso estou dando um exemplo ela falou ó Varenga vamos fazer o seguinte agora eu estou muito culpado mas você me telefona à noite só que à noite já passou o momento então o CVV por isso que atende 24 horas nós temos voluntários que atravessam a noite não tem dia não tem sábado véspera de natal natal carnaval nós estamos lá disponíveis para as pessoas que precisam compartilhar o seu desabafo Fernanda Garcia nossa vereadora está aqui junto conosco eu até tenho um caso recentemente de um determinado garoto adolescente que era de uma família religiosa e ele tinha a questão de gênero envolvida na sua vida e por conta disso talvez não se sabe se por conta de toda a questão familiar que apontava para uma direção e esse garoto querendo ir para outra direção ele acabou tirando a própria vida talvez por ter essa pressão familiar e da sociedade e da micro sociedade que o rodeava a questão de gênero também influencia muito nessa qualidade de vida ou não de aceitabilidade social e daí pode levar a pessoa a ter um problema sério de depressão e até o suicídio há uma cobrança muito grande na sociedade tanto gênero que a gente vai discutir a questão da mulher qual que é o papel da mulher na sociedade inclusive teve um aumento no número de suicídios no sexo feminino ampliou absurdamente essa pressão e também em relação a orientação sexual do jovem que está se descobrindo como que ele enxerga isso como que a sociedade vê porque nós temos o debate da pessoa que tem uma orientação sexual de ser lésbica gay bissexual transexual que são terminologias confusas você fala mas o que é isso o que é e daí a sociedade ela tenta agir de uma forma que dificulte mais ainda acho que o primeiro ponto é respeitar o ser humano respeitar a sua individualidade e entender como funciona e dar suporte porque é um ser humano que está tem uma orientação sexual diferente tem uma orientação sexual e o âmbito que ele está envolvido tem todo um padrão da sociedade que diz que é o errado e daí você tem uma confusão isso que gera inclusive vereadora existem situações que socialmente eles não são aceitas né então se situa o caso de gênero por exemplo porque o homem infelizmente agora nem tanto né foi criado para ser homem para dar um exemplo e a mulher para ficar fazendo comida em casa e cuidando de filho que é uma situação totalmente diferente hoje né então essas situações que não são socialmente aceitas e são às vezes objeto de análise avaliação e julgamento por parte de outras pessoas é que vão ele vai se sentindo reprimido isso acaba gerando uma angústia um sentimento de culpa às vezes e pode levar a depressão e até ao suicídio porque pode terminar porque ninguém levanta por exemplo de manhã e fala hoje eu vou me suicidar entendeu ele é uma é um processo em que ele vai formando essa ideia de suicídio de não ser aceito na sociedade exatamente seria muito mais simples né as pessoas respeitarem a vontade né respeitar o ser humano como ele é acho que esse debate ele tem uma uma falta dentro das escolas eu sou professora na minha formada na área da educação e é uma carência porque há essa essa carência dentro da escola dos alunos de serem atendidos de tratar isso com uma naturalidade não tem é feito de uma forma para que haja todo um preconceito nós vivemos num país o Brasil ele é o país que mais mata trans no Brasil assim no mundo nós temos em torno de 25 no ano de 2016 foram 25 pessoas que morreram pelo fato de ter uma orientação sexual diferente por ser LGBT que é a sigla utilizada então eles morreram pelo fato de serem então a gente tem isso ligado a pressão ao medo e daí todo esse preconceito a homofobia e por conta disso viradora a senhora que é professora também os jovens acabam sendo vítimas de bullying entendeu então a sociedade criou um modelo perfeito que não é verdadeiro cada um é o que é eu estava conversando com ele não é porque eu vejo eu uso óculos verde que o mundo é verde então no CVV a gente faz o seguinte a gente costuma dizer que é calçar os sapatos da outra pessoa porque quando você entra nesse processo de avaliação análise e julgamento vocês a gente faz segundo os nossos parâmetros mas os seus parâmetros são diferentes do meu entendeu muito diferentes e eu e nós precisamos aceitar as pessoas como elas são não como nós gostaríamos que fosse o problema do bullying existe muito na escola né professora sim bastante e é debater a questão dos direitos humanos né as pessoas tem que ser respeitadas o seu direito enquanto cidadã cidadão então é o básico é isso nós só vamos romper né esse preconceito a partir do momento com que haja mais espaços para debate mais espaços discussões entender como funciona e não criminalizar não ter preconceitos em relação a isso senhora Alcibio Zavarenga nós já estamos chegando ao final do programa o tempo em TV é um tempo muito escasso muito regulado mas eu gostaria de perguntar muita gente que nos assiste tem a seguinte indagação tá o CVV sobrevive como né há um financiamento público há um financiamento privado como é que sobrevive o CVV como é que paga suas contas o CVV já que todo mundo é voluntário durante esses 34 anos que eu estou no CVV foi sempre uma luta porque o CVV é um trabalho gratuito totalmente gratuito se nós atendermos uma pessoa ela se sentir gratificada e quiser doar alguma coisa para o CVV nós não recebemos então é então é nós voluntários que mantemos o CVV eu sempre digo que é o único trabalho que nós pagamos para trabalhar então por exemplo para você ter uma ideia tem a casa onde funciona o CVV é um voluntário que doa então nós não pagamos aluguel nós temos lá uma caixinha que a pessoa coloca lá 10 reais porque tem pessoas a pessoa que atende é o plantonista então ele coloca lá porque nós temos faxineiro nós temos fazendo limpeza temos que ter água um monte de coisa lá então a pessoa coloca lá e se mantém não posso descartar também que temos alguns pequenos apoiadores aí algumas empresas amigas da gente um dá 100 real outro dá 50 e vamos tocando até nós fizermos uma 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 reivindicação aqui a vereadora né para um 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 quadramento né como uma entidade para que possamos eventualmente receber alguma coisa muito bem estamos chegando ao final do programa e como toda final do programa Câmara debate nós gostaríamos das considerações finais inicialmente as considerações finais do senhor Alcevias é nós agradecemos a oportunidade de conversar essa conhecer essa viradora tão simpática e e dizer a vocês o seguinte veja bem converse conversem conversar é a melhor solução é conversem sobre suicídio que é quase que um tabu dá para a gente falar muito sobre isso aí então mas é muito importante setembro amarelo trair que é para o despertar dessa necessidade de conversar vereadora Fernanda Garcia as considerações finais agradecendo a presença da senhora que trouxe ao debate um tema tão importante quanto esse agradeço novamente o espaço e quero fazer um convite nós vamos organizar uma audiência pública para debater esse assunto que é tão pertinente na sociedade que é a questão da vida valorização da vida e proteção então nós vamos fazer uma audiência pública no dia 27 agora de setembro no mês de setembro que será sobre o assunto a ser debatido sobre a questão da valorização CVV e a intenção também é convidar representantes da prefeitura para que venha fazer uma discussão de como está sendo implementado o apoio da prefeitura em relação a essa importante entidade qual que é a participação da prefeitura e de que forma que a gente pode unir esforços para reduzir para valorizar mais ainda esse trabalho que é tão importante e para que minimize cada vez mais esse número altíssimo que é cada dois nós estamos conversando aqui agora várias pessoas estão pensando em se matar isso é terrível tem pessoas que estão se suicidando nesse momento então é algo problemático que não dá para aceitar em nossa sociedade e uma das maneiras é debatermos então nós vamos debater na audiência o dia 27 às 9 horas da manhã nesse mês de setembro estamos finalizando o programa Câmara Debate aqui na TV Câmara Sorocaba canal 61.3 queria agradecer a sua audiência agradecer a todos os servidores públicos que estão atrás das câmeras porque a gente vem para cá né vereador mas atrás das câmeras existem homens valorosos e que desenvolve a sua função como servidores públicos e que desenvolve sua função de forma dedicada todo dia fazendo com que a TV chegue até a sua casa fazendo com que a TV chegue até todos os lugares deste mundo muito obrigado também a nossa coordenação geral do programa que é a cargo do jornalista Jean Melo Luiz que é o nosso responsável jornalista Luiz que é o nosso responsável pela pauta e todos que são da produção da TV Câmara Sorocaba continuem com a programação da TV Câmara na sequência teremos um excelente programa aliás aqui você tem contato com os vereadores e com as matérias legislativas todas as matérias que interessam a cidade de Sorocaba todas as discussões nas sessões ordinárias então vale a pena sempre acompanhar a programação da TV Câmara Sorocaba e o Câmara em Debate voltar a qualquer momento na nossa programação até mais muito obrigado Música 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 Música